Eu sei que na terra as pessoas tombam de ti Porque você vive na santa presença de Deus Em todo lugar as pessoas criticam os crentes E dizem que somos pessoas de outro planeta Mas eles estão com razão, não somos daqui Em breve iremos partir para o lado verdadeiro Voar nas alturas, voar nas alturas Voar nas alturas, voar nas alturas Voar, voar, voar como um pássaro Chegar na presença de Deus e dizer Na terra sofri com que tanto te amei Agora o meu galacão quero receber Em breve não vamos ouvir cruéis zombarias Pessoas que nos criticavam irão perguntar Onde estão aqueles crentes que levavam a Bíblia E diziam que um dia a igreja iria subir Nesta hora a igreja estará com Jesus lá no céu Juntos com Cristo na glória, feliz e pra sempre Voar nas alturas, voar nas alturas Voar nas alturas, voar nas alturas Voar, voar, voar como um pássaro Chegar na presença de Deus e dizer Na terra sofri com que tanto te amei Agora o meu galacão quero receber Voar nas alturas, voar nas alturas Voar nas alturas, voar nas alturas Voar, voar, voar como um pássaro Chegar na presença de Deus e dizer Na terra sofri com que tanto te amei Agora o meu galacão quero receber Agora o meu galacão quero receber O meu galacão quero receber A poder em Jesus Em sua voz tão suave A poder Seu olhar nos achou Sua voz nos chamou De filhos A poder em Jesus A poder A poder na presença de Cristo Em suas mãos tão sublimes A poder Seu poder manifesta Os anjos em festa Conosco estão Sua presença abençoa Nos dando um sangue Nos dando um sangue Pois sentimos Pois sentimos plena comunhão A poder em você Irmão A poder na tua vida A poder na igreja A poder no altar A poder no louvor A poder no falar A poder em Jesus A poder na igreja 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 Seu poder sem limite O mal se faz O mal se faz E se torna alegria E a paz Toma conta A doença A paz E a presença de Cristo Domina A todos Que aqui se encontram Vai pra terra O orgulho A inveja Pois sentimos Plena comunhão A poder em você Irmão A poder na tua vida A poder na igreja A poder no altar A poder no louvor A poder no falar A poder em Jesus A poder na igreja A poder no altar A poder no louvor A poder no falar Acordei em Jesus Onde está aquele teu sorriso, tão bonito? Onde foi parar o teu desejo, de ser feliz? Sabe, você tem direito de ir a dor no peito e vamos cantar, cantar Aqui não é lugar de tristeza, só alegria Venho desfrutar desse amor, alegria no coração A felicidade existe só em Jesus Quem contra ele é feliz, quem com ele vive não tem A salva está triste Sabe, você tem direito de ir a dor no peito e vamos cantar Cantar, cantar Aqui não é lugar de tristeza, só alegria Venho desfrutar desse amor, alegria no coração A felicidade existe só em Jesus Quem contra ele é feliz, quem com ele vive não tem A razão de estar triste A razão de estar triste A razão de estar triste Eu sinto o poder de Deus Eu sinto o poder de Deus Eu sinto o poder de Deus Eu vejo a igreja cantando Deus está neste lugar Eu vejo os crentes chorando Eu vejo os crentes chorando De tanto poder de Deus Eu vejo o povo cantando e dizendo Deus está neste lugar E é glória, 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 Eu sinto o poder de ter Eu sinto o poder de ter Eu vejo a igreja cantando Deus está nesse lugar Eu vejo os crentes chorando Eu vejo o poder de ter Eu vejo o povo cantando e dizendo Deus está nesse lugar E é glória, glória, glória Glória, 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 glória Aleluia! Deus está nesse lugar E é glória, glória, glória Glória, 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 glória Aleluia! Deus está nesse lugar E é glória, glória, glória Glória, 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 glória Aleluia! Deus está nesse lugar E é glórias, glórias, glórias Glórias, 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 glórias Aleluia, Deus está nesse lugar Não, não chores mais Cristo agora está olhando pra você Não, não sofra assim Hoje este sofrimento chega ao fim Deus conhece a tua vida A razão do sofrimento Quantas noites mal dormidas De tanto chorar A tua fé é tão pequena Não consegue mais acreditar Mas hoje a sua mão divina irá te sustentar Não, não chores mais Não, não chores mais Cristo agora está olhando pra você Não, não sofra assim Não, não sofra assim Hoje este sofrimento chega ao fim Isto é o teu alento Nestas horas tão difíceis Ele acalma a tempestade E aqui é tal bravo mar Para Deus não há barreiras O seu poder supera tudo Toda dor Toda dor, toda tristeza hoje E cessará Não, não chores mais Cristo agora está olhando pra você Não, não chores mais Hoje este sofrimento chega ao fim Não chores mais Não chores mais Conhecer a cidade Conhecer a cidade Com tanta saudade Aqui eu senti Cidade de ouro Meu rico tesouro E veio Jesus Cristo Dizendo É isto que a ti preparei Do rio da vida Água tão pura Eu quero tomar No espaço infinito Mistério bonito Eu quero voar Converses tão lindas Ouvir o bem-vindo Do meu Salvador E com alegria Esperar este dia Com fé e amor É maravilhoso É maravilhoso Conhecer a cidade Que tanta saudade Aqui eu senti Cidade de ouro Meu rico tesouro E veio Jesus Cristo Dizendo É isto que a ti preparei Conhecer as pessoas Que a Bíblia os chama De heróis da fé Conhecer Jesus Cristo Seu rosto divino Como ele é Jeová poderoso O rei majestoso Que tanto me amou Que enviou o seu filho Que deu-me o direito De morar no céu É maravilhoso É maravilhoso Conhecer a cidade Que tanta saudade Aqui eu senti Cidade de ouro Meu rico tesouro E veio Jesus Cristo Dizendo é isto Que eu te preparei E veio Jesus Cristo Dizendo é isto Que eu te preparei Jesus A felicidade que eu procurei Meu coração queria Eu encontrei E a minha vida Então mudou Pra melhor Eu Eu só não sabia O que fazer E passei o tempo Sem perceber Que Jesus Que Jesus queria Me encontrar Pra me amar Me amar 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 E enxugar Nos meus olhos Toda lágrima E decidi E aceitei Meu Jesus Jesus E Quantas coisas lindas Eu descobri No meu coração Uma paz entrou E a minha vida E a minha vida Então mudou Pra melhor Sei Que Jesus É tudo No meu viver Tudo Que quero É obedecer E dizer Que Cristo Quer te encontrar Pra Te Amar Te Amar Amar Te Amar E Enxugar Dos Teus Olhos Toda Lágrima E Quer Te Dar A Certeza De uma vida Lá No céu Com Deus E Quer te dar A certeza De uma vida Lá No céu Com Deus Bebe Lá Lá Pretty A Lá De uma vida Solve E Volta ements Ó chall Desaparecer, para a igreja arrebatar É o fim do sofrimento e da aflição No hino novo vou cantar, junto com os meus irmãos No coral de vossas lindas vamos entoar Oh, glória, aleluia Bendito o nome de Jesus Oh, glória, aleluia Aleluia, amém Quando isto acontecer, que alegria vamos ter É o fim do meu lamento e da humilhação Se você não tem Jesus, pode hoje o encontrar E junto com a igreja amada tu irás cantar Oh, glória, aleluia Bendito o nome de Jesus Oh, glória, aleluia Aleluia, amém Oh, glória, aleluia Bendito o nome de Jesus Oh, glória, aleluia Aleluia, amém Bendito o nome de Jesus Milagres, milagres, milagres Milagres, milagres Oh, glória, aleluia Oh, glória, aleluia Maravilha, 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 Seu fogo Jesus vai operar Entregue a Tua vida e abra o Teu coração E em sério comece a falar Pois é Jesus quem vai Te usar Milagres, 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 Jesus vai operar Maravilha, 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 No Seu fogo Jesus vai operar Confiei no Senhor Jesus E entregue a Ele a Tua dor E tome posse desta benção preciosa Pois Jesus Cristo já Te curou Milagres, 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 Jesus já operou Maravilha, 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 Seu fogo Jesus já operou Maravilha, 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 Maravilha Jesus já querou Com Jesus Cristo na vida Tudo dá certo Com Jesus Cristo na vida Viver é melhor Com Jesus Cristo na vida Se tem esperança Quando faltarem amigos Só Jesus É a ração pra viver Só Jesus É a ração pra cantar É a ração pra sorrir Ação pra desistir Ação pra amar É a ração pra pensar É a ração pra esperar Aleluia Alegria da vida Jesus Jesus Com Jesus Cristo na vida É felicidade Com Jesus Cristo na vida O céu é azul A natureza é bela As flores mais lindas Quando acabarem Quando acabarem as forças Só Jesus É a ração pra viver Só Jesus É a ração pra cantar Só Jesus É a ração pra sorrir Jesus A ração pra desistir Jesus A ração pra amar É a ração pra pensar Só Jesus É a ração pra esperar Só Jesus A alegria da vida Jesus Jesus Alegria da vida Jesus, Jesus Teu acusador te acusa e diz Você não é capaz E te chama de indefesa e diz Que o Senhor já não te ouve mais Mas isso é mentira Jesus está contigo Por isso levanta, irmão Pare de sofrer, de fugir, de se esconder Pega a tua cabeça e diga Vou lutar e vou vencer Pegue as armaduras que o Senhor Jesus te entregou A tua arma é louvor A tua força é o Senhor Vigiando e orando é só vitória Oh, vitória Tome posse desta bênção O Senhor te deu vitória Oh, vitória Ninguém pode te tocar Pois o Senhor te deu vitória Oh, vitória Quem tem vida com Jesus Só pode ter vitória Oh, vitória Te alegre, irmão Pois o Senhor te deu vitória Te lembra, irmão Foi Jesus quem te escolheu E que ele tem poder Pra cuidar do que é seu Se o inimigo tem te afrontado É porque o teu fim já está decretado E pelo sangue Você vai vencer Vai vencer Levanta e resplandece A glória que está sobre ti Esse coração tão triste Cristo quer alegrar A tua vida mudará Jamais será a mesma Vigiando e orando é só vitória Oh, vitória Tome posse desta bênção O Senhor te deu vitória O Senhor te deu vitória Oh, vitória Ninguém pode te tocar Pois o Senhor te deu vitória Oh, vitória Quem tem vida com Jesus Quem tem vida com Jesus Só pode ter vitória Oh, vitória Se alegre, irmão Pois o Senhor te deu vitória O Senhor te deu vitória Que alegria que o sal virá sentir Quando Cristo então surgir E a igreja ele chama Pra muita gente é um dia tão normal Mas pra todos que o esperam É um dia sem igual Corpo terrestre, lá será corpo celeste E teremos nossas vestes Com as vestes de Jesus Aqui na terra vou sofrendo, vou chorando O meu Deus tá voltando Pra esta luta terminar Se aqui eu choro de tristeza Glória eu cantarei Tô levando a minha cruz Porque sei que a coroa Jesus Cristo me dará Se aqui não tenho a riqueza Tá no céu terei Desde que dia se aproxima A igreja amada subirá Que alegria que o sal virá sentir Quando Cristo então surgir E a igreja ele chama Pra muita gente é um dia tão normal Mas pra aqueles que o aguardam É um dia especial Corpo terrestre, lá será corpo celeste E teremos nossas vestes Com as vestes de Jesus Aqui na terra vou sofrendo, vou chorando O meu rei está voltando Pra esta luta terminar Se aqui eu choro de tristeza Lá eu cantarei Vou levando a minha cruz Porque sei que a coroa Jesus Cristo me dará Se aqui não tenho a riqueza Lá no céu terei Este dia se aproxima A igreja amada subirá 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 A igreja amada subirá